O diabo não quer que você ouça isso. Escute com toda a sua atenção. Deus tem uma mensagem para você, nos próximos minutos deste vídeo. Peço que fique aqui, me acompanhe por alguns minutos, por favor. Eu sei que você tem um momento para receber o que Deus quer transmitir para a tua vida. Eu sei disso. Se você não tivesse esse tempo, certamente seria outra pessoa em seu lugar. Mas não, porque é para você essa profecia. Reconheça o quão abençoado você é por Deus. Ele escolheu você para estar aqui, e exatamente porque é você, eu peço que abra o seu coração. Permita que Deus fale diretamente a sua alma. Talvez sua alma esteja se sentindo vazia, cansada e em sua mente, um turbilhão de pensamentos tem passado nos últimos dias. Muitas coisas têm acontecido, e você não tem conseguido entender o motivo. Mas Deus me pediu para transmitir uma mensagem a você que está prestes a ouvir. O que Deus me instruiu a lhe dizer, é que Ele está lidando com documentos, organizando papéis. E muito em breve, uma quantia significativa virá às suas mãos. O recurso pelo qual você tem esperado, vai mudar tua condição financeira. Mas para receber essa tremenda bênção na tua vida, Deus não quer que você seja mesquinho. Então eu te peço um favor, que você vá no botão do WhatsApp no lado direito da sua tela, e compartilhe com as três primeiras pessoas do seu círculo de amizade. Para elas também serão abençoadas por essas palavras. Você acredita nisso? Se sim, digite amém. Muito obrigado. Deus te abençoa.